De um jeito eu não sei explicar E o teu sorriso me deixa leve flutuar Um labirinto que eu não quero escapar Teu jeito lindo me deixa fora do lugar Só com todo tempo pra sentir seus beijos Não pensar em nada, não me preocupar Não sentir mais medo de tanto desejo Viver o momento de então abrir os braços Me deixar levar, levar Me deixar levar, levar Um sentimento que eu não sei no que vai dar Meu pensamento me leva sempre aonde está E só com todo tempo pra sentir seus beijos Não pensar em nada, não me preocupar Não sentir mais medo de tanto desejo Viver o momento de então abrir os braços Me deixar levar, levar Me deixar levar, levar Não pensar em nada, não me preocupar